Bom dia, pessoal! Nós dormimos ontem aqui nesse local que a gente mostrou para vocês, que a gente estacionou. Ontem a câmera acabou a bateria quando o Salles chegou lá na mina. O pessoal estava lá em cima no morro, eles estão descendo ali. Daqui a pouco eu mostro para vocês. O Salles ainda está lá, ele foi à procura do sol, ainda está sentadinho lá em cima. E o que eu quero mostrar agora para vocês é uma manada de Iguanaco, pessoal, que está ali olhando para a gente. Eles estão contra o sol, mas eu acredito que dê para ver. Já fiz o zoom. Olha, eles estão todos ali. Eu vou dar a volta, não sei se eles vão me esperar, mas vou dar a volta para tentar filmar por lá. Estão todos ali olhando para a gente aqui. A Bianca está ali, nos pegando um solzinho também. Olha, e os nossos amigos que estavam com o Salles, a Lindinha e o Roberto estão aqui. Eu acho que eles vão ali também para ver os Iguanacos de perto. Então, bora lá, vamos dar uma caminhadinha aqui, ver se a gente consegue filmar eles do outro lado. Que aí não vai, o sol não vai atrapalhar. Vamos, Bianca, ali? Não, eu estou mudando. Então, bora lá. Foi super tranquila a nossa noite aqui nesse local. Aqui, como a gente falou, é uma estrada turística. Então, não passa carro à noite. Fez bastante frio. A gente está a quase 3 mil metros de altitude. Mas, deu para passar uma noite de boa. Andei um pouquinho. E agora, a gente está aqui, de frente para eles. São muitos, não deu nem para contar. E eles estão tentando atravessar aqui essa montanha. Vieram ali, desse lado de cá. Vou andar mais... Tem um ali. Ah, tem um ali? Tem um ali mesmo. Binsa. Binsa. Olha que coisa linda. Que linda. Andam todas lentinhas, sabe? Vem mais encontrar com elas. Muito bonito, né? Lindo. Olha as duas cruzes lá em cima. Vamos caminhar mais um pouco. Olha, eles continuam ali, pessoal. Agora, se juntaram a outro grupo. Que já estava do outro lado. Ali também tem duas cruzes. E a gente está atrás dessa montanha aqui de pedra. Pessoal, a gente vem andando aqui. E tem um pássaro ali. Parece que estava com comida no bico. Não sei se tem algum filhote por ali. Não sei se está dando para vocês verem. Porque ele é da cor da pedra. Vamos ver se ele voa. Está paradinho lá em cima. Estava querendo entrar no buraquinho ali. Ah, voou. Agora está aqui. Como a gente vê pássaros por aqui? É, a gente viu também. Até filmou. Ah, ele aí no chão. Mancinho. Não. Está indo. Ele dá uns folhinhos. Uhum. Vamos acompanhá-lo. Vê para onde ele vai. acho que ele está procurando comida tá lá na pedra de novo. Chega na pedra e bica a pedra. Pessoal a gente vai voltar daqui, vamos pra frente que daqui a pouco a gente vai passar por essa estrada de carro e olha só quando a gente virou um monte nevado lá na nossa frente. Lindo demais, né? E a lua está escondendo agora, tá vendo a lua? Agora que eu vi também. Ontem foi lua cheia, estava linda. Pessoal a gente está chegando aqui no acampamento e demos de cara aqui com mais montes nevados. Olha só, vou fazer o zoom aqui pra gente ver melhor e as montanhas coloridas também. Várias cores, muito bonito. Nós vamos agora organizar aqui os carros, as viaturas para pegar a estrada. Olha só, dormimos aqui nesse local aqui, Minas de Paramígios. aqui é um estacionamento e aqui é o número 8. Está contra o sol, vou chegar bem perto. Se vocês quiserem ler, dá um zoom aí. e a galera está ali, está ali aproveitando o sol, se esquentando. e olha quem vem aqui, gente. Encontrar com a mamãe. Olha aí! E a outra também, olha aí! Que coisa mais linda! Saudade! Pessoal, Joaquina está aqui. E aqui, pessoal, tem... Tinha, né? Eu acho que eles vão voltar. Uma poção de passarinho tomando banho aqui nessa aguinha, ó. E eu acho que eles se assustaram comigo. Vou esperar eles voltarem. Lá na frente tem. Mas aqui tinha um de peitinho amarelo. Tão bonitinho. Quando eles voltarem, eu mostro pra vocês. Pessoal, a gente está deixando aqui esse estacionamento. Nossos amigos já estão aí pra frente. Vamos subir mais 100 metros aí de altitude. Estamos a 2,900. Vamos até 3 mil. e depois vamos descer aí uns caracoles aqui dessa estrada pra chegar na Vila Vicencio. Vamos andar aí cerca de uns 15 quilômetros de estrada de rípeo e depois já tem asfalto. e depois chegaremos na capital da província. Bora lá! Música Pessoal, a gente subiu um pouco e agora a gente está vendo mais guanacos. e agora a gente está vendo mais guanacos. E agora a gente está vendo mais guanacos. Música Tchau. E tem um monte. Está vendo? Aqui é o lugar deles. É o refúgio dos Guanacos. Olha só, pessoal. Tem um bem pertinho ali. Valeu a passagem por aqui. Esses animais são animais selvagens. Diferente da lhama que o pessoal cria para carne, para leite, para matar, para tirar o couro. Esses animais selvagens são protegidos por lei. Proibido caça. Bora lá. Aí você acha que está de motorhome, está de boa. Olha esse motorhome aí, olha. É um motorhome? É. Opa. Parece que é um carro de... É, é transporte de aventura. Vamos que vamos. Muita pedra. Esse tipo de pedra é perigoso cortar o pneu. Mas... Faz parte... Da aventura. Pessoal, a gente está... Eu acredito que na última subida aqui, vamos encarar um top bem alto ali na frente. E... A gente está observando que lá no topo tem algumas... 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 As curiosidades, né? Tem cruzes... Tem... Uma construção... Meio arredondada. E vamos ver o que que é isso. Nossos amigos estão aí, ó. A camper, ela tem uma dificuldade porque ela balança muito. Mas... Devagarinho, vai indo. É isso aí, pessoal. Estamos chegando na reserva natural do Vila Vicencio. Aqui tem um descampado. Tem estrada para tudo quanto é lado. Não sabemos para onde nós vamos. E aqui tem... Ah, tem a Via Cruzes aqui, ó. Estamos na... Na Ruta dos Samaritanos, ó. Nossa, daqui para lá é bonito. Olha lá. A montanha. Lá na frente do Banaco, está vendo? Sim. Ô, crianças. Vocês estão com o mapa aí? Pessoal, estacionamos aqui um pouquinho. Para contemplar aqui essas paisagens maravilhosas, ó. Os montes nevados lá. E daqui a gente tem uma visão 360 graus aqui do local. Lá tem um rebanho de Guanacos, ó. Lá na frente. E a gente viu que tem uma plaquinha aqui indicando a quilometragem de alguns locais. Nós vamos aqui dar uma olhadinha. Os nossos amigos já vieram aqui ver. Vamos aqui... É, vamos aqui ver as distâncias, ó. Nós estamos aqui na Cruz de Paramídeos. O Mirador é o Balcão a quatro quilômetros. E nós estamos a 2.980 metros de altitude. Ornídeos está a 7 quilômetros. O Hotel Vila Vicencio Parque está a 25 quilômetros. Mendonça, 75. E olha só como a gente vai descer. Mendonça está a 740 metros. E aí tem outras informações ali. E lá em cima, pessoal, tem um observatório. Olha só. Não sei se nós vamos lá, mas acredito que não. Acho que daqui a gente já vai seguir viagem. Vamos ali para a gente contemplar mais de perto aquele monte. Aqueles montes nevados. E aqui, ó, tem uma plaquinha de indicação. Que essa aqui é a Cruz de Paramídeos. E tem aqui os... Lá na frente, a gente está vendo lá várias cruzes. Que são... Havia cruzes. Se a gente quiser fazer. Até lá no final, ó. A gente não consegue avistar o final dela. E aqui, essa cruz que a gente viu ali, foi construída por jesuítas em século XVII. La Cruz de la Virgen de Fátima. Data de 1940 em nome de Paramídeos. Proviene de su parecido com um paramo. Vamos ver mais de perto. Aqui, um oratório. E aqui, a famosa Cruz de Paramídeos. Aqui tem mais informações. Caminho por Paramídeos até os Palata. Os Padiata. Ruta Samaritianas. E lá atrás, os nossos lindos montes nevados. É isso aí. Mais um local que a gente conhece. Um local histórico aqui da região. Aqui tem umas informações bem legais do local, pessoal. Deixa aí, se vocês quiserem dar um print para ler. Pessoal, e aí do nada, estamos caminhando e vendo aqui um acampamento. Olha onde o pessoal está acampado. Com gerador, com barraca, tenda, caminhonete, uma parrilha. E dentro do Rio, hein? Se chover, eles estão dentro d'água. E vamos que vamos! Pessoal, agora a gente está aqui num vale e estamos passando no leito do Rio. Na época do degelo, na época das chuvas, é por aqui que a água passa também. E a gente já viu lá na frente que a gente vai subir de novo. Para depois descer. Eu acho que tem algum bicho aí na frente, hein? Que a moça está ali observando a parada. Vê se tem banaco aí, Bianca. Tem um grupinho ali de uns cinco. Ai, foi, gente, até mais perto lá. A moça foi lá mais perto. Ela te deu uns colaches agora, hein, pai? Mandou você ficar quieta. Você tem que experimentar ela? É. Então, vamos embora lá. Vamos descer o Rio. Pessoal, é um grupo parado aqui e aí a gente foi ver ali que tem um animal. aqui na frente. Vai no mirador? Ah, o mirador é ali na frente, né? Não é lá, não. Eu também pensei. Eu perguntei para quem lá. O mirador é para cá. E o nosso caminho? Vila Senja é para lá. Você viu que tinha um bichinho ali na frente? É uma raposa. Olha lá, está lá. Aí eu estou te chegando foto. Está de boa, né? Então, vai no mirador? Não sei. Vocês falaram aqui no mirador? Não, não. Vê com ele. O mirador é aqui, ó. Não, se não for eu vou seguir em direto. Ah, está ali uma raposinha, olha só. Está vendo aí, Bianca? Olha só, rapaz. Ela está querendo comer alguma coisa ali, né? Será que tem alguma coisa para ela comer? Eu acredito que alguém deve ter jogado alguma coisa para ela comer ali. Pessoal, agora a Bianca vai ali tentar jogar uma banana. Joga, Bianca. Joga, Bianca. Ela comia e eu não comia banana. Ela comia e eu não comia banana. Só que a carne, né? Eu não comia banana. Essa raposa é bem diferente. Se não tiver carne, eu acho que algum bichinho vai comer a banana. Então, vamos embora. Vamos no mirador. Ele vai ou não vai? Acredito que todo mundo vai. Olha só. Agora a gente vai no mirador e depois a gente retorna aqui e sobe e segue viagem. Pessoal, a gente andou aí. Acredito com uns 200 metros só. E aqui já é o final. Vamos andar a pé aqui para a gente ver esse miradouro. Que eu acredito que não vai dar para ver muita coisa se a gente não subir em algum morro. Olha só, pessoal. Olha esse cânion que se forma aqui. Olha que legal. Todo na pedra, todo na rocha. Ele começa aqui, olha o início dele. E vamos lá ver esse mirador natural de pedras paleolíticas com sentimentos marinhos, né Cris? Pessoal, e o interessante é que é um local público, ninguém cobrando, tudo liberado. Se fosse no Brasil para vir aqui teria que pagar uma taxinha. E outra coisa, isso aí pode quebrar, tá? Sete pessoas. Sete pessoas. Não, então tá tranquilo, somos seis. Ah, é verdade. Olha só. Meu Deus. Que isso, gente. Tem que ir acostumando com a altura. Olha isso aí. Chega a ficar. Tonto. Uh! Vai com você. Chega, chega. Todo mundo já viu, né? Vamos vim para o firme. O que eles fizeram aqui, pessoal, tipo de bater numa laje. Fizeram aqui uma proteção de ferro com concreto. Bem legal. Pessoal, agora eu dei uma voltinha aqui. E vamos ver até onde esse trilho nos leva. Tem que ser devagar. Porque falta oxigênio. A gente tá aí. Bem mais de dois mil metros de altitude. Quase três. E aqui a gente tem uma visão maior. Meu Deus. Muito alto. Chega a ficar tonto. E aqui não tem proteção. Isso aí. Ali tem mais uma caula. Pessoal, eu subi bastante, mas confesso que estou com medo de ir aqui na beirada. E aqui é o ponto mais alto que a gente consegue chegar. Olha só. Não vou na beirada. E é isso aí. Bora para a rua Quina. E olha que fragrante. Olha só. Vou ver se dá para mostrar para vocês. Olha só. As vicunhas brigando. Três. E correndo na beirada do precipício. Olha só. Tempo de cair Se cair dali tá morto E lá se foi Que doido Elas tão querendo namorar Eram três, uma sumiu Ah tá ali Tá em frente Nós ali Perdeu no paro Fica em pé de mim Respira Pra você pegar Como é que fala Confiança e vai ali Na frente Só não chega na beirada, pelo amor de Deus Que coisa linda E assim O interessante é que um lugar que nem esse Se fosse no Brasil Tinha uma portaria lá Cobrando a gente Esse cuidado que eles tiveram aí De cercar Aqui nós somos fora da lei Você sabe né Eu e você Mas é o seguinte Não tanto fora da lei Porque aqui não tem proteção Por isso que eles Pede pra ir só até ali É Você tá tranquilo aí Não Não Não, não Chega pra trás Não eu vou ficar nervoso Já Parece oportunidade né Deixando aqui agora O mirador Balcão E vamos seguir nosso caminho Chega pra trás Tchau, tchau.